Marisol se envolveu num relacionamento sem futuro. Marisol, não é nada disso que você tá pensando. Eu não sei como pode existir uma mulher tão tonta. Sua vida é carregada de amarguras. Nada, nada vai me impedir de voltar pela minha felicidade. Eu tenho um plano fatal pra tirar Marisol do caminho. A verdadeira beleza de Marisol vai se revelar numa linda história de amor. Eu não acredito que exista uma irmã em você. Marisol, de volta próxima segunda, 3 da tarde, aqui no SBT. Essa paixão...